Bairon, boa? Ótima Bonita Tô com B, com B, Lígia Boa, bonita Barata Barata Bárbara Bárbara É... Ah, o raça inventa, não sei, ó Vem ver Bárbara isso aqui Blusinhas Adivinha quanto? Quanto, Lígia? 5,90 5,90 Olha que bonitinha, gente 5,90 é preço de... Batata, deve ser Você tem comprado batata por aí? Não Não sabe também se é 5,90? Ó, gente, enfim Tá dado, dado, dado Aqui, gola portuguesa, olha Tem soft lixado e... Que mais? E o soft não lixado Mangalô e mangacu Olha cada um bonito Sabe quanto? Fala 9,90 9,90, gente Aí vai falar Ah, mas tá calor O que eu vou fazer com um desse? O que tu tem que tá calor? Você guarda Porque a hora que chegar na frente feia Você usa Né? Com esse preço não dá pra perder Calça jeans Com botãozinho Desculpa Com zíper Deu a ver Estonada Do jeito que você quiser 16,90 Preço de arrebentar A boca do balão Esse aqui já falei É, meu Tô levando Olha esse azul marinho, gente Felpado Bonito Tá lindo esse azul, tá? Você vai me ver por aí com ele Quanto esses? 19,90 O conjunto O conjunto é 19,90 Olha, blusão também Felpado com zíper Gente, 19,90 Olha, com capuz O que que é isso? O japonês ficou louco Aqui tem outro japonês, viu? É, o Chico Não pode mostrar porque ele foge E aqui tem pecinhas com Quantas essas peças? De 3 a 5 reais Ah, não vou falar pra você não Você vai ter que me esperar Que eu vou voltar Pra falar pra você O que que são essas peças de 3 reais? Bayron Segunda e sexta das 9 às 19 Sábado das 9 às 18 Domingo das 10 às 18 Alameda dos Maracatins 1061 em Moema Telefone 5316711 E Avenida Pavão 728 em Moema também 5336659 Se você gostou Você vai amar Eu já volto Vou te contar O que que são aquelas peças de 3 reais Que vai chover, gente Bayron Boa Bonita e barata Ah, isso